Aê! 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 De você ser rindo é o que lhes vai sonhar Quando está sozinho tenta me entender Não tem problema E se é uma pergunta não sei o que explicar Cheia um monte, cheia um monte 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 Que a pessoa diz que me dá prazer Vendo a sua linha que me faz Nossa, eu tô com tua paz e interação Quando está sozinho tenta me entender Não tem problema Nossa, eu tô com tua paz e interação Cheia um monte, cheia um monte Cheia um monte, cheia um monte Cheia um monte, cheia um monte O que é a cinto? Agora vai! Agora vai! Ou seja o castelo, ué! Agora vai, 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 vai! Da lice da resipar, ué! Mamma não vai, mamma não vai, mamma eu, Amorabai, Amorabai, Amorabai Sim, Amorabai, Amorabai, Amorabai